O deputado Fernando Cury, do Cidadania, foi condenado com suspensão do mandato por quatro meses sem remuneração no processo em que a deputada Isa Pena, do PSOL, o acusa de importunação sexual. Ela pedia a cassação do mandato do colega, depois que uma câmera da casa registrou o parlamentar colocando a mão no seio da deputada. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje a condenação do deputado Fernando Cury, do Cidadania, com suspensão do mandato por quatro meses e sem remuneração no período. O gabinete dele permanecerá funcionando, a equipe receberá salários e a verba poderá ser utilizada. Para que a decisão do Conselho de Ética seja acatada, a maioria dos deputados, em um quórum de 48 parlamentares, deve ratificar o entendimento pela condenação de Fernando Cury em votação aberta na Assembleia Legislativa. A expectativa é que esta votação ocorra até o dia 15 de março, quando será eleito um novo presidente da casa e também uma nova composição das comissões. A denúncia de Isa Pena, por quebra de decoro parlamentar, foi aceita pelo Conselho de Ética há um mês. Em depoimento ao comitê, o deputado Fernando Cury voltou a negar o crime e argumentou que se tratou apenas de um gesto de gentileza. Além do processo ocorrendo no Conselho de Ética, Fernando Cury é alvo de uma investigação criminal aberta pelo Ministério Público de São Paulo e autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A possível expulsão de Cury do Cidadania, antigo PPS, está suspensa. O deputado conseguiu uma liminar na Justiça de Brasília para interromper o processo interno. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dão um exemplo péssimo e referendam o machismo e a cultura do estupro. Que pena! Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí e aí E aí Obrigado.